Uma polêmica envolvendo um blogueiro da cidade de Rosário e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, aqui da cidade, movimentou os últimos três dias em Rosário. Segundo o blogueiro, houve negativa de atendimento por parte do SAMU diante de uma situação onde ele havia sofrido um acidente. Vamos tentar esclarecer alguns fatos para você. Marcelo Simões, titulado a página Portal de Rosário, que fez a postagem denunciando o fato, sofreu um acidente no domingo, dia 30 de abril, e garante que, além de não ter sido socorrido pelo SAMU, fica nítido, segundo ele, a falta de entendimento e comunicação entre o Hospital Provisório, Secretaria Municipal de Saúde e o SAMU. Eu fui socorrido por um popular, após ter me acidentado ali no caminho de volta da Chacra de Tia Raimunda, fui socorrido por um popular, fui levado ao posto provisório de atendimento hospitalar em Rosário e fui super bem atendido. Imediatamente me socorreram, tomaram todos os cuidados possíveis comigo e, ali estando, eu, minha esposa, a filha da minha esposa e um amigo, soubemos que, mais cedo, eles tinham solicitado uma transferência para São Luís via SAMU, de um senhor que supostamente estava infartando, e foi negado. Aí voltaram nessa sala de atendimento e falaram para mim que teriam pedido a SAMU, a própria equipe da Secretaria de Saúde, pediu essa SAMU para me levar, para me transportar para São Luís. Bom, aí, a partir daí, eu soube que também foi negado. Foram duas negativas no mesmo dia. Então, eu quero deixar claro que não fui eu que solicitei a SAMU. Quem solicitou a SAMU foi a equipe que estava lá, de plantão. Então, assim, não podem arremeter nada a política, porque eu não estou reclamando, muito pelo contrário. O atendimento foi perfeito. A equipe me tratou maravilhosamente bem, fez um trabalho espetacular. O que eu estou falando, eu posso reclamar, eu tenho como mostrar os fatos, mas tem gente que não pode, Leonel. Está entendendo? Tem gente aí que não tem como reclamar. Então, tu imagina uma negativa para uma pessoa que não sabe como reclamar, ou que não tem como reclamar. Então, o que eu estou colocando aqui para a sociedade é a irresponsabilidade ou a falta de comunicação com irresponsabilidade dessa equipe que não se comunica. Dentro do próprio sistema. Pois é, o sistema ali, Secretaria Municipal de Saúde, o posto provisório de atendimento médico e a SAMU não estão se entendendo. Eles têm que entrar em consenso. E não é porque é pré-ano eleitoral, não. Eu estou falando aqui, gente, de socorro humano. Entendeu? As pessoas têm que entender que a gente está tratando com gente. Nós já estamos dois anos sem hospital. Isso é uma vergonha. A gente está à beira de um colapso. E ninguém entende isso. Essa é a minha colocação, Leonel. E, em algum momento, os funcionários comentaram as justificativas do porquê o SAMU não atendeu as duas ocorrências? De maneira nenhuma. Em nenhum momento foi colocado o porquê. Só foram colocadas as duas negativas. A equipe falou que, pela segunda vez, no mesmo dia, em um curto espaço de tempo, foi negado o transporte da SAMU, o translado Rosário São Luís. Só isso. Você lembra o nome de algum desses funcionários que estavam de plantão nesse dia? Leonel, é só verificar a equipe que estava de plantão. Eu não lembro porque eu estava anestesiado. Eu estava com muita dor. Foram seis perfurações no abdômen. Eu estava com muita dor. E eu não consigo lembrar porque estava anestesiado. Mas é muito fácil saber. Você pega pelo horário. Ali, entre 15 horas e 16 horas, você vai ver a equipe que estava lá. E dá para saber o nome de todo mundo que estava. Eu que não sei, porque não tem como lembrar e não estava em condições de guardar nomes naquele momento. A repercussão da denúncia gerou um desconforto na gestão municipal, que emitiu uma nota sobre o caso. A Prefeitura de Rosário, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que a base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, de Rosário, presta assistência pré-hospitalar à população local, bem como apoio em determinadas transferências ao hospital provisório. Desta forma, ressalta-se que não houve nenhum registro ou notificação de ligação solicitando atendimento pré-hospitalar nos casos expostos pelas mídias. Logo, não houve negativa de atendimento. Por fim, a Prefeitura frisa seu compromisso com a saúde do município, sempre prestando um atendimento de qualidade aos usuários dos serviços de saúde em Rosário. Procuramos a direção do Hospital Provisório na Vila Ivasaldânia e a coordenação do SAMU, mas não encontramos nenhuma das titulares. A ideia era saber quais equipes de plantão trabalharam nos dois locais nesse dia e tentarmos colher entrevistas dos profissionais acusados por Marcelo de terem diante dele e de mais três pessoas que o acompanhavam confirmado as negativas de socorro. Vamos também tentar localizar o suposto paciente que, segundo Marcelo, recebeu a negativa de atendimento quando sofria início de infarto, para confirmarmos esta segunda negativa. A verdade é que, caso nós saibamos quem eram os funcionários, dificilmente irão confirmar as informações de Marcelo. Ou, talvez, nem serão autorizados pela direção do hospital a se manifestarem sobre o assunto. Aí fica, na verdade, a palavra de um contra o outro. Segundo Marcelo Simões, o caso não vai ficar por isso mesmo. Ele já fez uma denúncia na delegacia online sobre os fatos e vai mais além. Está preparando uma representação junto ao Ministério Público Federal, responsabilizando o município sobre as negativas de atendimento a ele e a outros possíveis cidadãos rosarienses que já sofreram com o mesmo problema.